Olá amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos aqui no plenário do Poder Legislativo onde nós usamos de cenário deste programa e estamos recebendo o vereador do partido Solidariedade que é o vereador Zeca Bombeiro. Prazer em ter conosco, vereador. Tudo bem? Prazer é todo meu, Marcão. Está aqui novamente comigo, trazendo esclarecimentos para a comunidade e trazendo informações do nosso trabalho dia a dia, cotidiano aqui da Câmara de Vereadores. Vereador, antes de começarmos a falar do trabalho parlamentar, quero que o senhor fale um pouquinho sobre o partido Solidariedade, que o senhor é líder aqui na cidade de Blumenau e inclusive é o presidente do partido. Positivo, eu sou o presidente do partido Solidariedade, esse partido ele nasceu com o Paulinho da Força Sindical de São Paulo que também era do PDT junto comigo, nós estávamos juntos, nos conhecemos em Florianópolis no almoço lá, conversamos, eu vi que o trabalho dele é mais ou menos parecido com o meu, é trabalhar favorecendo os mais humildes, as famílias mais necessitadas. Eu gostei do trabalho dele, ele fundou esse partido Solidariedade, imediatamente ele me convidou em Blumenau, não só em Blumenau, no Brasil, quando se abre um partido novo, você tem 30 dias para trocar de partido sem perder o mandato. Eu fui para Solidariedade, até porque, como você muito bem frisou, eu sou o presidente do partido em Blumenau, o partido vai muito bem, agora integramos ao governo Napoleão, entramos no governo Napoleão com o secretário Marcos Hidger, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esse secretário é de Solidariedade, no lugar de Jorge Senzi, né? Jorge Senzi saiu, entrou o Marcos Hidger, que foi diretor da Remer por 12 anos, o Marcos Hidger, né? Então, é pessoa que tem conhecimento da causa, tem conhecimento do trabalho e já entramos no governo Napoleão, estamos aí hoje com o partido, ainda vem de poupa em Blumenau e vai muito bem, pessoas boas, estamos trabalhando, sempre favorecendo os mais necessitados. O vereador do partido tem uma linha de raciocínio bem clara, né? Para que todos compreendam a linha da solidariedade. Positivo. A linha do nosso partido, ela é uma linha sempre favorecendo as famílias mais humildes, né? Tudo que venha para a Câmara de Vereadores para favorecer os mais humildes, os mais necessitados, o Solidariedade apoia, o Solidariedade vai apoiar e o Solidariedade sempre está, nós não podemos, de hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, fazer parte de qualquer cartel, de qualquer coisa que venha prejudicar a nossa comunidade, o nosso eleitor, o nosso munícipe. Então, o Solidariedade realmente foi um partido que veio a calhar com a ideia e os princípios do vereador Zeca Bombeiro. Eu nada mais não poderia fazer de não entrar nesse partido, até porque é assim que eu penso, é assim que eu trabalho, é assim o nosso jeito de trabalhar, é, Marcão? E esse partido que eu falei para você, eu por ser o presidente do partido, tenho realmente, não só botado muita fé, mas tenho visto realmente que o nosso partido tende a crescer no Brasil, porque a nossa ideologia, a nossa ideia de trabalho é voltado realmente para aquele que precisa, aquele que necessita e também favorecendo aqueles que dão emprego, aqueles que dão trabalho, favorecimento à saúde, à educação, brigando pela segurança pública, certo? Então, esse é o nosso trabalho e a gente sempre trabalha em função do melhoramento da nossa comunidade. Vereador, o senhor tem utilizado a tribuna para fazer aí diversas reivindicações aí ao Executivo. Tem uma reivindicação antiga que o senhor já desde, no primeiro mandato, faz aí ao Executivo, que é justamente a pavimentação da rua Arnoldo Heimer. Como é que está essa situação, vereador? Pois é, a situação já desde a época do prefeito João Paulo Kleinwin, né? Já era para ter saído, e se era um financiamento da Caixa Econômica Federal, o asfaltamento, como você muito bem colocou, da rua Arnoldo Heimer, em toda a sua extensão, com ciclovia, arborizada, realmente a comunidade lá sofre com isso, vem sofrendo com isso. E eu, como vereador daquela região, venho cobrando isso sempre do Executivo, Marcão, para que saia do papel. E parece que esse ano, segundo o Paulo França, tem anos passado, é para começar a pavimentação asfáltica, realmente é para colocar o trabalho na rua, as máquinas estão para ir para a rua, e temos que fazer com que aquela obra aconteça, porque isso já é uma obra que já está programada o financiamento da Caixa Econômica Federal para contemplar aquela comunidade. E como eu muito bem frisei aqui, estou em cima do secretário Paulo França, já falei com o professor Napoleão Bernardes, Napoleão Bernardes já foi junto à comunidade, Paulo França já foi em reunião lá com a Associação de Moradores Amate, Associação de Moradores e Amigos da Arnoldo Remer e Transversais, estivemos conversando lá e realmente o pessoal da Arnoldo Remer estão nos cobrando e com razão, porque aquela obra já era para ter acontecido há anos atrás e não acontece, e também não tem razão para não sair, Marcão, porque o financiamento da Caixa já veio, já está liberado o dinheiro, então agora tem que haver agilidade do poder público. Estamos cobrando para que esse ano realmente saia do papel e aconteça essa obra tão sonhada para aquela comunidade. E não só a pavimentação asfáltica, há algum tempo ocorreu um acidente ali na ponte da Arnoldo Remer e ela ficou interditada para automóveis. E o senhor tem reivindicado ali toda semana batendo lá na Secretaria de Obras para que seja reaberta essa ponte, a comunidade cobra isso, não é, vereador? Positivo. Toda semana você fez muito bem, eu tenho falado até com o secretário Rafael Yenzi, o secretário Rafael Yenzi já foi junto comigo até a comunidade, aquela ponte antiga, aquela ponte histórica que liga a Henrique Remer, a Arnoldo Remer, aquela ponte ali junto à associação da companhia Remer, aquela ponte, você falou muito bem, ela foi destruída por um caminhão e depois viram que ela via problema também, então eles foram lá e transformaram ela só numa passarela para pedestre. E a passarela foi feita graças à briga nossa, empenho nosso, da comunidade, todos que foram para cima e conseguimos fazer com que a passarela acontecesse. Mas a passarela não é o principal, o principal é aquela ponte volta e ser aberta como era, até porque é um direito de ir e vir, se você tiver uma servidão na sua casa, uma rua, você não pode fechar mais. A partir da hora que você tem a servidão, ela tem que continuar servindo aos moradores, a quem sempre usou aquela rua, mesma coisa ali, aquilo ali é na verdade até uma prática ilícita do poder público em deixar aquela ponte fechada há tanto tempo, Marcão. Essa ponte está fechada desde o ano passado, certo? Desde antes de novembro essa ponte foi fechada do ano passado e já se faz mais de seis meses que essa ponte está fechada e nada foi feito, só fizeram a passarela para as crianças, porque do lado de cá tem a escola Lauro Miller e as crianças do lado de lá usam por ali para fazer a travessia, para não precisar ir lá na rótula da BR-470, a gente deixar aberta a passarela para as crianças. Mas isso não é o necessário. O necessário é fazer com que essa ponte abra para que tenha realmente, não só os veículos passando ali, mas como toda a comunidade que mora na Arnoldo Rêmero, que vem pela Henrique Rêmero e possa passar por ali para se dirigir às suas residências, às suas empresas, ao seu trabalho, porque senão é obrigado a ir na rótula do tempo de Pomerode para fazer a rótula. Ele vai entrar na BR para atrapalhar o trânsito da BR, olha só, olha só o prejuízo, o transtorno que dá. O prejuízo também porque vai parar toda a BR. Então, eu acho que até para o governo municipal seria de mais, de suma importância, a rapidez dessa obra ali para liberar essa ponte, até para também ajudar na fluidez do trânsito da BR-470. Pedro Dolo, eu quero aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre segurança pública, porque um dos temas que o senhor tem tratado com muita veemência aqui no plenário é justamente a segurança pública. O senhor que trabalhou na Polícia Militar, como bombeiro também, acabou se aposentando. O senhor tem cobrado muito dos governos aí mais segurança para a cidade de Blumenau. Falta o quê? Falta homens? Falta estrutura? O que está faltando para nós garantir mais segurança ao nosso povo? Falta tudo, Marcão. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os praças, os soldados, os sargentos, os oficiais que fazem parte hoje do Décio Matrana Polícia Militar e da Polícia Civil também, do quadro da Polícia Civil, que vem fazendo um brilhante trabalho pelo número de efetivo que eles têm. Estão fazendo além da conta e além da cota, a gente sabe disso. Estão se esforçando de muito para cumprir o seu papel. Só que o que falta, Marcão? O próprio secretário Gruba, César Gruba, quando a Câmara de Vereadores era lá no prédio da Prefeitura e o Jovino Cardoso Neto era o presidente dessa casa, ele veio nessa casa e disse que até agosto de 2014 teria na região norte um novo batalhão com mais de 80 praças, mais de 80 soldados. Nós não queremos o batalhão, nós só queremos que ele mande para cá os 80 soldados que já está bom. Isso iria reforçar e muito no atendimento das ocorrências, iria aumentar o número de viaturas na rua, iria poder ter policiais fazendo ostensivo na rua. A gente podia voltar a ver como na década de 80, naquelas manifestações dos têxteis, tinha policiais fazendo ronda com o K70 aqui no centro da cidade e na rua. Hoje não se vê mais isso, Marcão. Por quê? Porque em 1986 nós tínhamos 200 e poucos policiais em Blumenau. Hoje nós temos 100 e poucos. Quer dizer, aumentou a população, aumentou o assalto, aumentou o furto, aumentou a marginalidade e diminuiu o número de policiais. É claro que não vão dar conta de atender a demanda, né? Então, por isso que a gente está reivindicando, dia 1º de abril, inclusive, estamos fazendo a manifestação, viu, Marcão? Junto à rodovia Werner Duve, porque esse dia tem tudo a ver com o secretário de Segurança Pública. Esse dia tem tudo a ver com ele, porque ele veio para cá, enganou o povo e mentiu para o povo. E no mês de agosto passou do ano 2014 e não saiu o quartel e muito menos vejo policiais. Eu acho que tem que o povo, esse secretário tem que parar de enganar o povo, parar de mentir para o povo. Acho que a política tem que ser tratada, Marcão, de uma maneira séria, de uma maneira correta. Nós temos que, não devemos dar data quando não soubemos o que vai acontecer, quando não temos certeza do que vai acontecer. E o secretário Gruba, como promotor que é, secretário de Segurança Pública, não devia ter feito isso com o Blumenau, muito menos com a nossa comunidade, que agora fica à mercê de segurança e fica sofrendo com vândalos, assaltos, roubos, furtos, assassinatos, homicídios e etc. Então, a gente fica muito triste, você fez muito bem, porque eu que fiz parte do quadro de Secretaria de Segurança Pública, sei o quanto é difícil para a comunidade, quando precisa de uma viatura, liga, não é, não tem, não é atendido, ou demora mais de duas horas para chegar a viatura no local da ocorrência. A gente sabe que em duas horas tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Fernando, e não só isso, né, na semana passada nós tivemos aí a Operação Regalia aqui na cidade de Blumenau, que acabou aí com mandatos de prisão sendo expedidos e sendo cumpridos aqui na nossa cidade, e onde também membros da direção do Presídio Regional de Blumenau acabaram sendo detidos, e uma vergonha, porque foi uma notícia a nível nacional de extorsões que estavam acontecendo aqui na cidade de Blumenau. O senhor tem acompanhado também esse trabalho? Bom, eu tenho acompanhado, inclusive, até eu estive visitando o DIAP, né, que é o que cuida dos presídios do Estado de Santa Catarina, no ano passado, para saber sobre a construção do novo presídio de Blumenau. Até porque é para conhecer, é para acontecer aqui na região da Silvana, no Cândido da Silva, aqui na continuação do Anel Viário Norte, que sai a Gaspar, é para acontecer o presídio, estivemos visitando outros presídios, e eu vi que realmente o sistema prisional do Estado de Santa Catarina, ele é muito acaico, Marcão, ele é ultrapassado e obsoleto. O que eu quero dizer com isso, certo? É que, na verdade, hoje não existem as portas elétricas, não existem as portas com fecha automática, não existe a porta que você comanda, entendeu, eletronicamente. Então, quer dizer, nós estamos indo naquele processo antigo, vai lá, fecha a porta, passa o cadeado, entendeu, aquela coisa de pegar o preso pelo braço, levar lá dentro, é, e ter contato físico com o preso, isso não pode mais, gente. Nos Estados Unidos, já passou a desistir na década de 80, na década de 80, já passou, o próprio agente prisional não tem contato com o preso, desde a década de 80, aqui no Brasil não, que no Brasil, ele tem contato com tudo, quer dizer, lá ele solta, o preso sai da viatura e entra no corredor, a porta fecha automática, ele vai abrindo as celas até chegar na cela dele, lá ele abre a cela automática com o botão, o preso entra no presídio, fecha, na hora do almoço sai, na hora do passeio sai, na hora de pegar sol sai, que tem uma hora de sol por dia, tudo sem ter contato com os presos. Aqui em Blumenau, em Santa Catarina, não só em Blumenau, em Santa Catarina, os nossos presídios ainda são ultrapassados e obsoletos. Espero que esse novo presídio que está sendo construído aqui na Silvano Cano da Silva, possa ser mais sofisticado e realmente possamos ter mais segurança, e as pessoas também, né, Marcão, que vão encontrar para trabalhar lá, tem que ser pessoas, eu acho que está errado a forma de contratar essas pessoas, uma é o salário, outra é a qualificação, certo? E outra é que não se cobra nada, Marcão, não se cobra experiência, não se faz treinamento, não tem treinamento rotineiro com essas pessoas, isso deixa que a pessoa fique lá e larga a pessoa lá, né, a pessoa fica lá, o diretor ou esses carcereiros que ficam lá abandonados, largados, à mercê, entendeu, de um bom trabalho e torcendo para que o trabalho ocorra tudo bem. Não é assim, gente, tem que dar suporte, tem que ter treinamento anual, tem que ter fiscalização do DIAP anual em cima de todos os presídios, tem que ter as pessoas gerenciando esses presídios, para que não aconteça o que aconteceu em Blumenau. Realmente, como diz o meu falecido voo, é dar sopa ao azar, né, quando você dá sopa ao azar, em alguns casos, nem todos, quando a pessoa não tem boa índole, o azar acontece, e foi o que aconteceu em Blumenau. Fernando, o senhor apresentou uma lei aqui na Câmara de Vereadores, essa lei foi analisada por todos os parlamentares, passou pelos trâmites da Câmara, passou pelas comissões legislativas permanentes, foi aprovada em plenário, essa lei, ela acaba coibindo a ação de flanelinhas na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre ela no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Zeca Bobeiro, do Partido Solidariedade. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala, vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estávamos falando aqui antes do Vasco, o vereador é vascaíno, né? Sou vascaíno, sim, desde criança, trouxe para o Vasco da Gama, desde a época do Roberto de Namite, Mazaropi, bons tempos aquele, Marcão. Faz tempo, né? Bons tempos. Aqueles bons tempos, né, vereador? Aqueles bons tempos. É verdade. Vereador, vamos falar aqui do trabalho parlamentar, o senhor apresentou aí um projeto de lei que coíbe aí a ação dos flanelinhas na cidade de Blumenau. Você queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esta sua proposição. Bom, Marcão, até vou falar de episódios que aconteceram comigo. Imagina com a comunidade, né? Todos os grandes eventos em Blumenau, o que acontece? Tem esses ditos flanelinhas. Por exemplo, o jogo do Metropolitano. Eu fui, eu deixei meu carro lá na Antônio Traz, é a rua lá do Anel Viário Norte, lá da ponte que liga ao trevo do SESI da Rua Itajaí. Eu deixei meu carro lá em via pública. Não era um terreno particular de algum cidadão, era em via pública. Deixei ali do lado da via, aí um cidadão do outro lado da rua, deixa aí que eu dou uma olhada. Bom, deixa aí que eu dou uma olhada, tá em via pública. Se alguém bater, alguém riscar meu carro, alguém colidir no meu carro, ele não vai me indenizar, certo? Isso nada mais é do que uma extorsão, Marcão. É uma situação, porque quando você volta para o carro, ele vem lá te cobrando outro e o outro. Eu cuidei do teu carro, ele dá cinco pila, dez pila, dá real. O que que aconteceu? Quando eu vim do estádio de futebol, eu voltei para o meu carro, eu passei do meu carro uns quatro carros, só para ver o jeito dele. E fiz de conta que fui abrir o quarto carro para trás. Ele chegou e me disse, ó, cuidei bem do teu carro aí, e dá um troquinho para mim. Eu falei, ó, cuidei bem do meu carro, disse para ele. Ele disse, é, cuidei bem do teu carro aí, é tudo certinho. Ele disse, mas isso aqui não é meu carro, cara. Tu nem sabe qual é meu carro. Se eu roubasse o carro que agora fosse embora, eu ia dizer que eu saí com o meu carro, homem. Meu carro aquele lá, ó, terceiro para frente. Ele disse, ele ficou assim com aquela cara. Pois é, olha só, estou te pagando para o trabalho que tu não fez, tu não sabe qual é o meu carro, se alguém bater no meu carro, tu não vai me indenizar. Entende? Isso para mim é uma extorsão. Então, tem que parar com isso, Marcão. Na outubro também acontece isso. Os cidadãos ficam ali próximo à Praça do Ramiro, aquela região ali da Polícia Militar, aquela região ali da própria Imbéria de Campos. Até mais escura também. É, na João Pessoa, fica ali cuidando de uma determinada região em via pública. Em via pública. E você deixa o seu carro ali, ele quer cobrar para ficar cuidando de uma coisa que é... E se acontecer algum dano ao seu veículo, ele não vai te cobrir nada. Não tem responsabilidade nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma. E nem está cuidando, que nem eu falei muito bem. Nem sequer está cuidando, porque no meu carro ele nem sabia qual era o meu carro. Veio cobrar uma coisa que... E se eu roubo aquele carro, se for um ladrão, leva aquele carro embora, eu paguei para ele ainda para roubar o carro, de quem ele nem estava cuidando, nem sabia de quem era. Então, isso tem que parar, Marcão. Tem que parar no nosso município. Até vou falar outra coisa para você. Aconteceu comigo aqui na Sinalia do Angelone. Eu peguei um saquinho com sabonete e ali estava escrito que a ajuda era para o Hospital Misericórdia. Davi topava o nosso hospital aqui, certo? E vinha um bilhetinho dizendo que era para o Hospital Misericórdia. Eu liguei para lá, eles não estão fazendo campanha nenhuma, não sabem de campanha nenhuma, e eu dei 10 reais para a gente que estava ajudando no hospital. Então, aí que está o problema, Marcão. Esse tipo de trabalho ilícito, nós temos que começar por nós aqui, viradores, a dar o exemplo. Tem que parar, tem que frear. E o meu projeto é tão bom que ele prevê que os guardas de trânsito vão monitorar isso. Por que guardas de trânsito? Porque nos grandes eventos, em jogo de futebol, em Oktoberfest, qualquer evento grande que vai ter no Teatro Carlos Gomes, vai ter a guarda de trânsito também. Então, a guarda de trânsito vai ali e pede para a pessoa na linha sair. Se não sair, claro, a gente aciona a polícia. Então, realmente, foi um projeto bem feito, bem elaborado. Espero que o prefeito sanciona, porque merecemos, sim, ter as pessoas que trabalham em Blumenau. Mas as pessoas que fazem extorsão ou trabalham ilícito, não, Marcão. Isso nós temos que parar. E tem que começar pela Câmara de Vereadores. Se eu estou vendo que algo está acontecendo errado, eu, como vereador parlamentar, tenho que fazer um projeto para coibir isso. E foi o que eu fiz. Eu fiz um projeto que viesse a calhar, que viesse justamente contra esse tipo de trabalho, que não é trabalho. Como você muito bem falou, é uma extorsão ao trabalho ilícito. Ô, vereador, o senhor apresentou também um outro projeto aí, que é uma grande dificuldade da nossa comunidade, que é justamente a poda das árvores, né? Muitas pessoas acabam não podando as árvores porque não tem a ordem para fazê-lo, né? E essa árvore, depois, acaba caindo sobre uma casa, sobre a rede de energia elétrica. E o senhor fez uma alteração na lei aí, modificando as exigências para as podas de árvores em Blumenau. Mesmo porque Blumenau é uma cidade extremamente arborizada. E, no meio das árvores novas, lógico, tem as velhas que acabam causando problemas. Pois, Tio Marcão, o que que acontecia? Você ia na Praça do Cidadão pegar uma autorização para derrubar uma árvore. Um pé de embaúba, ou até um pé de jambolão, que não é uma árvore nativa, um pé de abacate, ou, vamos falar em árvore nativa, então, um pé de garapuvu. Aí você ia lá na Praça do Cidadão pegar a autorização. Eles te davam um rol de documentos que você não conseguia. Tem que ter a planta da casa, escritura do terreno. Para que a planta da casa? Se você chegar lá, porque o fiscal não vai no local, gente, da autorização, ele vai ter que ir até no local da autorização. Lá ele vai ver que tipo de árvore que é, se necessita aquilo tudo, se não necessita. Outra coisa, planta do terreno. Blumenau hoje, comprovadamente pelos catórios, 40% dos nossos imóveis são com contrato. Não tem escritura. Se não tiver a cópia de escritura do terreno, você não corta a árvore. Então, o que que acontece? A Prefeitura deixa de arrecadar. O cidadão quer cortar uma embaúba na casa dele, não vai cortar. Vai cortar, sim, final de semana, clandestinamente. E a Prefeitura não arrecada, porque as exigências são muitas. Aí, a gente pede carneiro de IPTU. Se você pagar aluguel lá, você tem que ir no advogado, pegar um advogado, pegar uma procuração do proprietário, autorizando para você que você pode cortar. Quer dizer, você está dificultando a coisa para que não aconteça. O que que eu quero fazer com isso? Eu quero, que nem em Chapecó, que nem em Palmas, que nem, eu vou citar Cascavel, várias cidades aqui, eu vou citar para você agora, entendeu? Guarapuava, várias cidades. Marechal Cando Rondon. O que que acontece lá? Lá, até cinco árvores, certo? Você pode derrubar. O fiscal vai no local e diz, olha, se é cinco árvores, você pode derrubar. Até cinco árvores, você pode derrubar. Claro que a gente tem uma série de especificação de árvores lá, que daí o fiscal faz a lei... Inloco. É, ele vai inloco e faz a lei da compensação. Sim. Se tiver, claro, um jacateirão, um cedro, entendeu? Se tiver uma araucária, aí não. Aí não, para derrubar essa araucária aqui, você vai ter que dar dez mudinhas de araucária. Vai ter que pagar dez mudinhas, vai ter que fazer isso, fazer isso. Aí tudo bem. Agora, pô, aí nós cai... Aí o fiscal vai no local, pô, vê que é um pé de abacate que está 50 metros longe da casa. Aí exigiram a planta da casa. Para que isso? Eu, pelo amor de Deus... E aí demora seis meses para analisar o projeto, né? Aí demora, porque daí tu faz aquele processo todo, aquela papelada toda, vai para a FAEMA, demora seis meses para o fiscal ir lá na casa do cidadão para dar autorização. Eu quero facilitar o trabalho. A pessoa vindo só com a identidade, só com o CPF, só com a NDPTU dele e assinando o termo de compromisso, o fiscal vai no local e o fiscal que vai fazer a avaliação no local. E vai mais rápido. Vai mais rápido. Só três documentos. Três documentos é o suficiente, Marcão. Porque para a hora que você assina um termo de compromisso, você está tirando a responsabilidade da Prefeitura, você está botando o CPF, tua identidade no documento, qual você está assinando. Claro, você está assumindo o ônus e o bônus. Você está assumindo, entendesse? Então, o que ocorre? E o fiscal tem que ir no local. Ele vai no local e vai dizer, poxa vida, acho que aqui é um pé de jambolão. Realmente, podia ter cortado, já sem pegar a autorização. E a Prefeitura arrecada, por sua vez. Porque daí ele paga a taxa. Assinam-se, a Prefeitura deixa de arrecadar. Porque a pessoa que tem contrato, nunca vai conseguir tirar a autorização para o quarto de árvore. E outra coisa, não é todas as casas em Brumenau que tem planta. Você sabe disso? Tem casas que foram construídas em 1970, 1980, aí o cidadão não tem a escritura da casa, não tem a planta da casa, não vai conseguir cortar a árvore. Então, a gente tem que facilitar, gente, não dificultar. E outra coisa, é que nem eu falei, bota um rol de 10 ou 15 árvores ali, que realmente, se tiver aquelas árvores especificadas, quando o fiscal for lá, aquilo ali vai ter a lei da compensação, vai cortar igual, mas vai ter a lei da compensação. Agora, as outras árvores, tem árvore ali que nem em Baúba, em Garapo, Vúba, o Menau, o que mais tem é esse tipo de árvore aí. Eu acho que se tiver até 5 árvores, podia liberar. Até 5 árvores nós poderíamos liberar, porque o cidadão, às vezes, vai comprar um terreno, vai construir. Claro, aí ele vai ter que ter a escritura do terreno, mas ele comprou com o contrato, porque o loteamento acabou de acontecer agora. Entende, Marcão? Ter que passar por nome dele, ter que registrar tudo. Quer dizer, vai demorar 3 anos para conseguir construir um terreno que ele próprio comprou no loteamento que recém abriu. Então, eu vejo que a dificuldade é grande, e é só no nosso município essa dificuldade. Chapecó não é assim, Lages, que é interior, não é assim, Joaçaba não é assim. Então, vamos trazer as coisas boas para o nosso município e vamos implantá-la aqui. Leandro Zeca, para encerrar, a sua grande reivindicação aí de construção de faixas elevadas, como é que está essa situação? Bom, é o seguinte, o próprio Gevaert, o nosso secretário de planejamento, já saiu do mandato, já perdeu o mandato, porque, na verdade, ele tinha prometido para o pessoal da Oscar Rose, enfim, diversas luzes que eu posso citar aqui, a própria Johan Rolf, do bairro da Velha, as faixas de pedestre elevadas, certo? Na General Osório, as faixas de pedestre elevadas, e não fez. E o que é o pior? O pior é que ele disse, ele foi para a comunidade, em diversas reuniões que eu estava junto, no prazo de um ano, ele queria implantar esse plumenau. Pelo menos 40, para iniciar, né? Pelo menos as 40 iniciais. E passou um ano, certo? E deu dois anos, fui obrigado a cobrar dele, né? Porque a comunidade nos cobra. Quando você vai para uma reunião com o secretário, e ele diz que tal serviço, tal obra vai acontecer, a comunidade está no direito de cobrar a Marcão. E, por sua vez, o secretário Alexandre Giver, que saiu, hoje está o Juliano Gonçalves, que está à frente da Secretaria de Planejamento, diz que realmente vai fazer e vai executar. Pediu um prazo maior agora, pediu mais seis meses de prazo para botar essa pauta em dia, e com certeza ele vai botar, agora o Giver foi infeliz. É aquele nível editado, a política já está desacreditada, que nem eu falei no começo. Não podemos ficar prometendo data, prometendo obras, e depois passa o tempo e isso não acontece, não sai do papel. São obras assim que a comunidade nos cobra, e quando a comunidade reivindica, porque ela quer para ontem já, Marcão, e nós vamos lá e demos data, o secretário foi lá e deu data, e não é obrigado o vereador vir aqui cobrar, evidentemente, o vereador vir aqui insistir, forçar, porque a comunidade nos cobra. Enquanto é na rua, e a lombada, o vereador, e a faixa pedaça é levada, vereador, já passou, passou mais de um ano, como prometeu, a gente é obrigado a vir para a tribuna, Marcão, e cobrar, evidentemente, cobrar, porque a comunidade sabe, e o secretário também sabia, quando ele vai lá, eles têm que começar hoje, não só hoje, mas já viram isso vindo do passado, a quando prometeu uma obra, se não der, ir lá e dar satisfação, por que não deu? Pelo menos isso, entendeu? Se ir lá e dar satisfação, não vai dar, não vai acontecer assim, vai demorar um pouco mais, por causa desse, dá satisfação, não, eles abandonam a comunidade, as comunidades da mercê, a comunidade nos cobra, de todos os vereadores, todos os parlamentares aqui, a comunidade cobra, e os vereadores estão obrigados a vir para a tribuna, não é dar paulada, não é bater em ninguém, simplesmente cobrar aquilo que foi prometido, e aquilo que ainda não saiu do papel, Marcão. Mas, de qualquer maneira, agora o Juliano, que não falei, Gonçalves assumiu, o secretário de planejamento, esperamos que faça um bom trabalho, torcemos por isso, porque queremos ver um Blumenau melhor, acho que todos os vereadores que estão aqui, querem ver o seu bairro melhor, Blumenau melhor, e torcemos para que isso aconteça, que o Napoleão também possa agora, nesses últimos dois anos de governo, um ano e meio de governo, fazer uma administração boa, fazer com que a obra saia do papel, que aconteça, que os trabalhos como o Paulo França deseja, que aconteça, como a Arnoldo Rêmer, a Vale do Céu, que, como nós aqui muito bem frisamos, realmente venha acontecer, venha contemplar aquela comunidade, que tanto merece, tanto precisa. É isso que nós torcemos, Marcão, torcemos para que o prefeito faça realmente, um bom papel, e venha tocar brilhantemente, em nosso município de Blumenau. Tá certo, vereador, um abraço, obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, agradeço, estarei sempre à disposição, sempre prestando conta para a comunidade, que a função do vereador é essa, é legislar e fiscalizar, mas fiscalizar acima de tudo, e fiscalizar com seriedade, Marcão. Muito obrigado, sempre à disposição. Ok, sucesso. Fala, vereador, de hoje foi com o vereador Zeca Bombeiro. Fala, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, retornaremos na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá. Música